Se você tem medo do Sonic.exe, não jogue este jogo, ele dá uma agonia miserável, eu mesmo já estou me cagando todo. Repare o filho de requenguela véia vindo atrás de mim. Tenho que pegar 6 diamantes antes que este monstrengo me alcance. E o pior de tudo, é que o meu boneco anda mais devagar que uma tartaruga grávida. A agonia é tão grande que dá vontade de tacar o celular na cara do Sonic. Sai daqui sua criatura escalafabética. A cada diamante que eu pego, parece que fico ainda mais nervoso. Meu coração parece que vai sair pela boca. Não imaginei que um porco espinho dos infernos pudesse me deixar tão aflito apenas em um joguinho besta como este. Vou te mostrar quem é besta. Já devo ter borrado toda a minha calça. O filho de requenguela do criador deste jogo poderia ter feito um botão de correr mais. Vou Enjoy. Justo. Hou. Você vai vir com um botão de correr mais. Se inscreva no canal.